Olá galera, um dia já amanheceu assim ó, produzindo, cheio de garrafa aqui, a gente tá aprontando o que mãe? Tá aprontando brincadeira Brincadeira, vamos fazer uma brincadeira aqui pro meu Instagram, eu vou mostrar pra vocês aqui viu A mãe já tá enchendo aí as garrafinhas Tá bom? Aí a brincadeira vocês já sabem, pelo menos até aqui A brincadeira vocês já sabem né ó, aqui é das cor, tem que acertar as cor Aí aqui eu tô terminando de tomar essa daqui Eu não tomei estudo não viu, estudo durante a semana, pra vocês dizerem Tá cá bexiga, tomou estudo pra fazer só a brincadeira Não, eu tô terminando de tomar esse que é pra dar os pares certos Isso aqui eu tinha tomado durante a semana, pra poder fazer a brincadeira Ah, eu amo falta uva, mas tomar logo cedo de manhã não dá certo não Tá aqui você já sabe como é a brincadeira né, pra acertar as cor né Mas como esse pessoal aqui de casa é muito ligeiro, é esperto Aí como é que vai funcionar? A gente vai fazer, quem fizer em menos tempo, aí vai levar vintão no pix Olha, e hoje pra participar da brincadeira tá minha irmã, Betânia ó, compra aí ó Vocês entram aí em contato com ela aí pra comprar o bilhete viu Tá aqui manhinha, e é aquele cabra que vocês nem conhecem, quem é? Tiringa doi Tiringa doi é Leandro Aí eu nem expliquei a Leandro que valia vinte reais Aí manhinha terminou em menos tempo E ganhou os vinte Eu ganhei tudinho, as adivinhações tudinho do quadro, lembra? Foi os números, aceitou tudo Mãe é perro E vocês quiserem ver o vídeo, vocês vão no meu teco teco viu Vou tá deixando, é só colocar lá, Lourinho Ramos Aí vocês vão ver lá no teco teco e no kawaii, beleza? Vou postar um trechinho aqui pra vocês não dizer que eu sou ruim viu Eu vou dizendo, você vai trocando, eu vou dizer um acerto, dois acertos Olha galerinha, hoje a brincadeira é das garrafas de cor viu, pra acertar Aí quem acertar vai ganhar vinte reais no Pix, então já acompanha aí Pode trocar, eu vou dizendo Zero acerto Zero acerto Zero acerto Um acerto Zero acerto Zero acerto, quer falar mesmo, né mãe? Fica falando, vai Zero acerto, um acerto Um acerto Dois acertos Um acerto Um acerto Dois acertos Acertou Ela fez em 46 segundos e 25 milésimos Tá falando, pode ir Pode virar a caixa não Não, vai Você é malandro demais viu Vai trocando as posições, eu vou dizendo, zero acerto Um acerto Um acerto? É Um acerto Dois acertos Eita Bia Dois acertos Dois acertos Acertei tudo, homem Não, acertou dois Vamos fazer assim Vamos fazer assim Acertou Agora fechou Acertou 27 segundos Acertou Acertou Vai olhar pra tu ver Foi fácil Eita, é pra trocar posição, não é pra acabar com tudo não, homem Ajeita o negócio direito O cronômetro zerado Valeu Dois acertou Como foi que eu acertei o outro Um acerto Um acerto Até agora Dois acertos Dois acertos Fechou Ai, foi ligeiro Eu disse que ia ser ligeiro 15 segundos Pronto Agora quem ganhou Os 20 reais No pico Foi manhã Puxa, não Deposita na minha conta Porque eu fiz em menos tempo Porque a senhora fez em menos tempos Aí ganhou os 20 reais